Alô pessoal, estamos de volta hoje com mais um vídeo da série Efeitos Chroma Key Hoje nós vamos brincar com um objeto não identificado Eu já posicionei ele e já apliquei o Ultra Key Então só vamos ver o tamanho dele, se está legal Olha, posicionei ele mais ou menos aqui, se está bom o tamanho Está legal Então como é um objeto com movimento de rotação A gente simplesmente duplica e põe na sequência aqui Não vai dar diferença nenhuma Estão percebendo? E aí na saída aqui, a gente põe uma explosão Eu já peguei um barulho aqui qualquer Já coloquei Só que antes disso nós vamos fazer o seguinte Nós vamos fazer ele sumir Então nós vamos aplicar nele um efeito Aliás, dois efeitos Que é o posição e o escala Vou marcar aqui, posição e escala Vamos contar mais ou menos aí uns 15 frames Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze Vamos por dezesseis, dezessete, dezessete frames Neste ponto, o que a gente vai fazer? Na posição, nós vamos tirar Vamos aumentar um pouco aqui para vocês perceberem Cliquei nele Vamos tirar de fora do quadro Uma linha subindo aqui Perfeito Neste segundo ponto Neste segundo efeito Nós vamos por a escala zero Está com trinta Nós vamos zerar A medida que ele sobe Ele some Então, neste ponto Onde começa a brincadeira Nós vamos dar uma explosão Vamos ver como ficou então Então, é isso aqui Só o vídeo Vamos lá Presta atenção, hein, turma Ele dá uma explosão e sobe Então, é isso aí, turma Muito obrigado Se gostaram, deixem um like E até a próxima Tchau Tchau